Vloguinho começando, meus amores! E hoje é sexta-feira, sextou por aqui, gente! E eu estou planejando o quê? Aquilo que eu comentei com vocês no último vlog. Limpar as estantes. Porém, agora é 10 horas da manhã. 10 e pouquinho, 10 e 10, mais ou menos. E eu já tomei um banho, graças a Deus, consegui cuidar de mim um pouquinho. Dei uma escovada no meu cabelo com a minha escova... Aqui, ó. A escova secadora da Mundial, que eu já mostrei pra vocês aqui em outros vlogs. Então, o cabelo tá bonitinho, porque essa semana eu andei com o cabelo daquele jeito, por aqui, né? Hoje eu tô mais apresentado pra ser uma base, um gloss, né? Eu preciso dizer que estou muito, muito, muito feliz por vocês estarem comentando. E tô recebendo cada comentário incrível, cada comentário maravilhoso, que tá me fazendo, assim, sabe, ter muita alegria pelo canal, pelo meu esforço. Nossa, tô me sentindo muito querida e muito amiga de vocês, muito próxima. Então, gente, só agradecer, muito obrigada mesmo. O Paulo, ele tá aqui, ó. Tá irritado. Eu já dei mamar, já troquei a fralda pra ele, né, ficar mais quietinho. E eu poder limpar a estante. Mas eu acho que ele tá querendo dormir. Acho que ele tá querendo ser embalado aqui no carrinho. Mas, enfim, gente. Eu vou lá na lavanderia pegar os produtos que eu vou usar pra limpeza. Vou começar limpando aqui, ó. Essa parte aqui que tá uma zorra total. E aí eu vou pegar os produtos. A minha cama, eu já tirei o forro, né, que é o protetor de colchão. Já tirei o lençol também, porque o Paulinho foi trocar a fralda e o xixi de novo. Sabe? Ele foi xixi pra tudo do teu lado. E, gente, eu troco ele em cima da cama mesmo. Porque eu acho que pra mim não vai ser funcional aquele negócio de trocador em cima da cômoda. Eu até cogitei comprar. Deixei salvo nos favoritos lá no Mercado Livre, né, porque eu iria comprar um de pandinha pra combinar com as coisas dele. Mas eu tô achando que eu botar o menino em cima da cômoda, ainda mais agora. Ele tá com quase dois meses, gente. Ele tá enorme, ele tá um bitelo, ele tá gordinho. Mas, enfim, gente. Eu vou tirar também o bercinho daqui pra não pegar pó. Tá? Pra evitar pegar pó. Vou tirar umas coisas que estão aqui, tipo a mantinha dele, pra não pegar pó. Vou dar uma ajeitada. E aí eu vou pôr esse lençol velhinho por cima, assim, pra os livros irem ficando em cima da cama com esse lençol e não pegar poeira no meu lençol. Gente, ele tá querendo dormir mesmo, ó, o olhinho fechando. Então, ele já vem. Paulo dormiu, coloquei ele no quarto do Matheus e dele, né, que vai ser dele também. E, gente, eu vim aqui na cozinha porque o que eu vou fazer? Eu já vou dar início no meu almoço. Hoje eu vou fazer essa linguiça, é aquela toscana na brasa, quer dizer, linguiça na brasa da Sadi, eu acho, da Perdigão, não sei. É aquela linguiça de churrasco. E eu vou fazer ela assada, igual eu vi a Letícia Veloso ensinou no canal dela em um vlog. E eu fiquei com vontade de fazer. Então, era pra estar meio congelada as linguiças, mas elas descongelaram bem, porque eu tirei cedinho. Então, eu vou fazer essa linguiça com batata e ela demora mais ou menos uma hora pra assar. A gente sempre divide o saquinho das caixas, as coisas que a gente compra pra congelar, porque às vezes a gente vai fazer só um pouquinho. E aí a gente usa só uma parte do saquinho, né, e volta a congelar o outro ou até corta antes de tirar do freezer. É por isso que a gente já faz desse jeito. Fica a dica aí pra vocês que tem pouca gente dentro de casa. Agora, pra temperar, a Letícia usou azeite, mas eu tô sem azeite em casa. Então, eu vou jogar um fiozinho de óleo e aí ela usou orégano, que eu vou colocar um pouquinho só, porque eu acho orégano muito, assim, gosto de pizza, sabe? E aí eu vou usar o chimichurri, que ela não usou, mas eu vou usar, porque ela usou pimenta do reino, pimenta do reino eu não vou usar, não. Vou usar esse chimichurri. E agora a páprica defumada. E aí mistura, gente. Mistura pra pegar o tempero nas batatas. Ah, e tem que pôr sal também. Vou pôr um pouquinho de sal. Vou misturar, então, as batatas com a linguiça, gente. Vou dar uma separada nelas. Assim. E eu tô pensando em pôr cebola. No da Letícia não ia, mas cebola assada é tão gostosa, tão gostosa, que eu acho que vai ficar bom. Cortei a cebola grosseiramente e vou deixar ela, assim, uma dentro da outra mesmo, porque eu acho que a cebola, ela cozinha muito rápido. Qualquer coisa, eu venho e solto elas, eu não sei. Don't care today, what the neighbors might say. Cause I could stay inside and type a way inside, oh. Make a today just a little less mundane, oh. I could stay inside and type a way inside, oh. Take today, oh, dancing in the rain, yeah. E eu esqueci de falar pra vocês que, assim, essa primeira estante, eu não vou tirar a parte de cima, limpar e colocar tudo de novo. E fazendo isso, nicho por nicho. Não é desse jeito que eu vou limpar hoje. Hoje eu vou tirar tudo mesmo. Isso porque, né, a perfeccionista aqui quer trazer a estante, esse tanto pra cá. Tá, gente? Pra sobrar mais espaço ali. E como eu uso muito esse ângulo pra gravação, ela fica indo um pouquinho mais pra cá. Outra coisa que eu já comentei com vocês é que eu queria tirar essas partes aqui da minha estante, oh. Só que eu não sei se é pintado a borda, não sei se isso vai ser algo fácil de fazer e o Lucas não tá aqui agora pra me ajudar. Independente de tudo, né, gente? Eu falei que ia começar por aqui, então eu vou limpar aqui a mesa. Eu não vou limpar as gavetas, organizar essas coisas porque eu acho que não tem tempo pra isso hoje, não sei, vamos ver. Mas dependendo, depois eu faço um outro vlog organizando tudo. Eu não quero ir, eu só quero ficar em casa. Eu vou me fazer a roupa, eu vou me fazer a roupa, eu vou me fazer a roupa. Gente, se essa linguiça estiver tão gostosa quanto ela tá cheirando, meu Deus do céu. Na verdade, acho que tá cheirando é a cebola e o tempero das batatas. Mas, meu Deus, que cheiro bom. E esse bebê que acordou, né, filho? E ficou quietinho no quarto sozinho. É muito maduro esse bebê, gente. Oh, gostosura de mãe. É meu próprio Robert Pattinson vestido de Batman. Gente, tá escuro porque minha lâmpada do forno queimou, viu? Mas, soltei a cebola porque ela tá bem cruazinha ainda. Então, achei melhor soltar ela. Eu trouxe as espadas de São Jorge pra cá. Olha como que ficou. Deixa eu ir pra longe. Olha só como ficou. Eu trouxe pra cá porque a finalidade das plantinhas era pra cá mesmo, né? Quando a minha vizinha trouxer a outra que dá aquela caída aqui, aí eu tiro elas daqui e levo pra sala novamente. Ou ponho elas em outra parte aqui do quarto. Não, 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 não. Acreditem ou não, isso daqui é só uma estante, gente. Olha lá, ó. Olha ela. Olha ela. Agora eu vou puxar ela mais um pouquinho pra cá. E eu acho que eu vou tirar esses negócios aqui dela também. Gente, até tentei soltar isso daqui, mas não rolou. Tá muito apertado, muito apertado mesmo. Eu fiquei maior tempão só pra tirar dois parafusos, que são os daqui, dessa lateral. Aí o que estão aqui, ó, de frente comigo, é pior ainda. Não consigo tirar eles. Então essa é uma tarefa pro meu super marido, né? Com certeza. Então eu vou deixar pra um outro momento pra fazer isso daqui, pra retirada desse negócio aqui. Eu não sei qual que é o nome disso, é um batente, o que que é. Meu sonho de princesa, com certeza, é uma estante nova, né, gente? Eu queria uma estante que viesse daqui até aqui. Que fosse até lá em cima, sabe, gente? Se possível, até ali, ó, aquele lado ali. Aí tem que ser uma planejada, né? Não é o caso aqui na casa, porque é alugada. Mas se eu conseguisse umas estantes, assim, que ocupasse essa parede inteira, seria a melhor coisa. Olha só como ficou a linguiça, gente. A cebola queimou um pouquinho. Mas é uma delícia, viu, gente? Cebola, assim, assada, eu adoro. E olha o pratinho da gata. Meu Deus do céu, é da gata pedreira. E aqui tem água com gás, com limão e gelo, que eu adoro. Vou almoçar aqui, ó, só com o Paulinho, porque ninguém chegou. Matheus quis ir pra casa da avó dele, o vô dele busco ele na escola pra mim, porque senão esse é o maior correria. E o Lucas tá atrasado, porque ele teve uma coisa no serviço pra fazer, que demandava muito tempo. Então, gente, só me resta aqui, ó, comer. Como eu não tenho jogo americano, coloquei esse do Intrínsecos, ficou bem bonitinho, ó. Gostei. 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 Gostei.